Naquela manhã, Lino acordou triste. Lua havia desaparecido da loja de brinquedos. Lua era uma coelhinha branca que tinha uma luz na barriga, que acendia todas as vezes que ela dava risadas. Lua gostava de apostar corridas. Lua gostava de inventar músicas legais. Lua gostava de contar lindas histórias antes de dormir. Lino e Lua sempre estiveram juntos desde que vieram da loja de brinquedos. Mas agora Lua havia sumido. Lino perguntou aos seus amigos. Ah, aqui onde moramos é assim. De repente alguém desaparece. Ah, o tempo passou e os dias pareciam que não iam ter fim. Até que num piscar de olhos, Lino foi colocado dentro de uma caixa. Ele pensou que ia desaparecer para sempre. Mas quando a caixa abriu, Lino encontrou uma menina chamada Estrela. Ele não sabia explicar, mas achou aquele nome encantador. Estrela brincou com Lino. Os dois rodopiaram de mãos dadas até ficarem tontos e se deixarem cair de tanto rir. Lino aos poucos se acostumou com aquele jeito de Estrela ser. Uma noite, entre tantas rodas e rodopios, voltas e reviravoltas, a menina resolveu fazer uma surpresa para o seu melhor amigo. Antes de dormir, disse ela, que tal nós escutarmos o que a Lua tem para nos contar? Lino ficou surpreso. Há muito tempo não escutava aquele nome. Será que Lua era feliz? Ele pensou. A menina, então, apagou a luz do quarto e abriu a janela. Lino quase não acreditou no tamanho da sua felicidade. Lua estava ali com a barriga brilhando. Lino não escutava as risadas de Lua, mas tinha certeza que ela estava feliz. Porque todas as noites, enquanto Estrela sonhava, e Lino aproveitava para olhar para a Lua toda iluminada. Lino, seu olhar para a Lua é tão lindo. Lino, seu olhar para a Lua é tão lindo. Lino, seu olhar para a Lua é tão lindo. Lino, seu olhar para a Lua é tão lindo. Lino, seu olhar para a Lua é tão lindo. E hoje, dia das crianças. Também, aniversário de 5 anos do Varal de Histórias. E a história que eu contei hoje, Lino de André Neves, eu escolhi porque Lino é o nome do meu netinho que nasceu na semana passada. Então, um beijo para todas as crianças que assistem o Varal de Histórias. E um beijo para o Lino, meu netinho lindo. E não se esqueçam, todo sábado, 11 horas da manhã em ponto, nós temos um encontro marcado aqui no Varal de Histórias. Um beijo e até a semana que vem.